Rodrigo Maia usou o Twitter para dar parabéns a Jair Bolsonaro pelo resultado no segundo turno. O presidente da Câmara escreveu Parabenizo o presidente eleito pela vitória conquistada nas urnas. Agora, todos nós temos a responsabilidade em unificar o país e trabalhar para melhorar a vida de todos os brasileiros.